Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Boss aqui e a Yeizinha, que não é boba nem nada, sabe que está rolando a Black Friday e ele decidiu lançar a sua própria Black Friday aqui dentro, está um lixo esse evento novo deles, está horroroso, mas veremos quanto custa o Ronaldo, quanto custa o Prime mais barato e também o que dá para fazer de graça no evento, peço que os senhores deixem um like aí e também se inscrevam no canal, está rolando muito vídeo principalmente sobre a beta do FIFA 22, que foi até o vídeo que postei mais cedo, por favor veja caso não tenha visto, vou deixar no comentário fixado os links, se inscrevam aí e também ativem o sininho e bora começar aqui porque tem bastante coisa ruim para falarmos sobre a Black Fraude da Yeizinha aqui, né? Sem dúvida, o que chamar a atenção aqui são o retorno de algumas cartas Icon Primes, né? Onde os overs mais altos aqui é o Puyol com o over 109, Nedvers 108, mas quem todo mundo gostaria de ter no time, eu acho que é sem dúvida essa carta maravilhosa do Ronaldo aqui, né? Porém, já tirem o cavalinho da chuva, por quê? Para você pegar o Ronaldo, tem que comprar 3 packs desse aqui com joias ou com FP, e comprar mais 15 desse aqui com joias ou FP. Se você optar por gastar joias, você vai ter que gastar um total de 187.050 joias, e se optar por gastar FP, vai ter que gastar 75.000 FP. Que compra é, que convertendo 75.000 FP para dinheiro, né? Teria que comprar alguns packs desse aqui, você gastaria mais ou menos uns 3.840 reais para mais, hein? Então, de Black Friday não tem nada, é realmente um lixo, né? Sem contar que são cartas over 107. Se por acaso eles tivessem a noção de colocarem as cartas 10 over a mais, sabe? Se eu sei que são cartas que já vieram em outros eventos, porém, mano, também fui em FIFA já, velho. Over 107, o meu ovo, por 3.000 reais, meu ovo, enfim. Aí tem as cartas aqui, over 105, que para quem guardou joias, teria como pegar de graça, para quem guardou joias. Mas nessa etapa do jogo, eu duvido que 5% da comunidade tenha joias guardadas. Porém, se tiver, para resgatar a carta, vai ter que comprar 3 packs desse e 2 desse aqui, que totalizaria 43.750 joias. E se fosse gastar em FP, gastaria 17.500 em FP, que é o equivalente a mais ou menos 800 a 900 reais. Então, eu vou ser bem sincero. Fim de FIFA e tal, eu não gastaria, mas eu não faço conta com o dinheiro dos outros. Também tem ídolos de evento aqui, que para pegar novamente com FP ou com joias, e pelo menos eles tiveram a decência de separar os icons de ataque, né, de meio campo, de defesa, já que é algo aleatório. Porém, mano, as cartas aqui, tudo over 100, over 100 para baixo, e nessa etapa do jogo, absolutamente não vale a pena. Tem também aqui, jogadores do passado, que tem algumas cartas que eram super interessantes um tempo atrás. O Lewandowski, que chegou a custar 200 milhões. E agora, comprando 4 packs desse aqui, que vai gastar menos de 8 mil joias, você vai conseguir uma dessas cartinhas aqui garantidas. Assim, se fosse falar o que vale a pena e o que não vale a pena, talvez esse aqui fosse o que mais vale a pena para ou usar a carta, ou para você fazer algumas coisas, né, embora eu acho que as cartas que custaram mais de 100 milhões, atualmente elas devem estar por um preço bem baixo. E também eu acho que o próximo evento aí, né, o cabeça, tem até um vídeo sobre isso, que eu acho que vem Lewandowski, que vem Haaland e outras cartas que faz tempo que não aparecem no FIFA, como o Mbappé também, elas devem virem, elas devem virem, elas podem vir no próximo evento. Então, sei lá, eu não faria esforço de gastar dinheiro nisso aqui, nisso aqui não, a menos que eu tenha joias. Tem alguns emotos aqui para comprar, que eu acho interessante, dar a opção de comprar, né, com joias e tal, mas particularmente eu não compraria. E na loja, né, tem que comentar uma coisa bizarra também, né, que eu reparei isso, mas nem comentei. Tem que gastar 3.800, 3.800 reais, no Ronaldo Over 107 Icon Prime. E se vamos aqui na loja, e vamos na parte do evento que está rolando ainda, né, tem um Ronaldo Cascão Over 108. Então, é um bagulho no mínimo bizarro, e é sério, galera, bizarro, 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 mas é bizarro, né. E tem vídeo aqui no canal, deu testando esse Ronaldo aqui, na conta do Charlie, e ficou um vídeo bem legal. Enfim, ainda falando sobre a Black Fraude, tem também aqui esses famosos packs de 10,90, que particularmente eu não compraria nenhum desses packs aqui. E tem também packs com class, né, que além da class, você vai ganhando ponto de promoção relâmpago, mas somente gastando joias ali, né. Tem uns packs também de 10,90, que dão menos pontuação, ponto de promoção relâmpago, mas ainda assim, dá alguma coisinha. Sei lá, pra quem tem umas joias guardadas aí, e queira subir class, ou quem juntou joias e queira pegar, porque, sei lá, eu acho que vale muito mais a pena gastar joias aqui, ó, pra pegar, gastar 25 mil joias e pegar 40 milhões do que gastar naqueles packsinho merda lá, né. Mas aí vai de cada um, eu duvido. Meu, você tem joias guardadas? Comenta aí quantas joias você tem guardado no seu time, né. E a questão fica, bó, então quer dizer que pra pegar alguma coisa aí é só gastando dinheiro? Não, dá pra você pegar aqui de graça, né, que quando fazemos login diário, nós ganhamos algum desse aqui, ó, ganhamos token de promoção relâmpago, pelo que eu vi, ganhamos dois. E ao trocarmos por XP, impulso ou moedas, nós ganhamos dois pontos de promoção relâmpago. Então, você pega quatro pontos desse por dia, serão sete dias de evento, que vai totalizar ali uns 28 pontos. Com 28 pontos, você vai conseguir incríveis 200 impulsos. E aí, se você quiser avançar mais, vai ter que ir comprando packs na loja. Ou seja, velho, é muito ruim, né, mano? Eu acho que assim, nessa etapa do game, eu sei que veio Ronaldinho Gaúcho, Icon Prime, da hora pra caramba, lindo e tal. Veio o evento bom, o melhor evento do ano que teve foi o evento transferência, até agora pelo menos, né. Eu acho que eles poderiam dar um agrado aqui, de, sei lá, coloca... Lembra aquela aba insanidade que teve no evento retrô? Ou, eu esqueci com que nome que ela veio, que ela veio também, né, Dia dos Mortos, né, Dia dos Mortos, que tinha lá que jogar vários jogos pra pegar uma carta. Eles poderiam fazer algo parecido, por exemplo, tem que juntar mil pontos cada jogo. Vai dar 20 pontos, vai ter que jogar ali jogo pra caramba. Mas, ao você jogar esse tanto de jogos aí, você vai ter a possibilidade de pegar um Icon Prime aleatório. Já teve isso aí no FIFA 2018, que era um evento, que no fim do evento, no caminho dele, você tinha a possibilidade de pegar um Icon Prime aleatório. E aí ia ser legal, cara. E aí ia dar um grau a mais. Aí sim seria uma Black Friday de verdade, né. Ou um pack de 10,90 com a chance de você começar a fazer isso aí, sabe? Com a chance não. Comprou o pack de 10,90, você vai lá e começa a jogar. E aí pode ter packs ali pra implementar, pra você avançar mais rápido o caminho, né. Eles poderiam ter feito algo muito bom nesse evento de Black Friday, e infelizmente acabaram não fazendo. Quero que vocês comentem aí a opinião de vocês sobre esse evento, o que eles poderiam ter feito, das cartas lançadas. Eu achei que tá muito boa a carta do Carlos Alberto, porém, de aqui em diante, eu só encaixo no meu time cartas que sejam over 110 mais, ou no máximo uma 109. Então, não gastaria dinheiro pra pegar o Carlos Alberto, não gastaria pra pegar o Kaká 108, até porque temos já jogadores MIs que são melhores. O Van Basten tá com stats absurdos, porém só usaria ele se por acaso, sei lá, eu fosse montar um time temático, ou se ele viesse de graça. Das cartas top mesmo, tem aqui o Nesta, que tá absurdo, velho. Talvez ele seja o melhor zagueiro do jogo, e que já vem, né, over 120. É uma carta cabulosa. Esse Nesta aqui, porém, pra você pegar ele, mano, já prepara o bolso. Se o Ronaldo é R$3.800, imagina quanto é o Nesta, tá bom? Desculpa aí pelo barulho de fundo, pelo vídeo sem edição, um vídeo um pouquinho mais rápido, porém, eu queria comentar sobre esse evento aqui, próximos dias aí, vai ter dois vídeos por dia, em vários dias aqui no canal, vídeos sobre a beta, vai ter uma live amanhã, eu conto com vocês, e por hora é isso. Falou, valeu, fui, e tamo junto, meus lindos.